Ah, eu sei que você estava querendo esse vídeo e finalmente vou trazer para vocês dicas, truques e funções do Redmi 10. Esse novo lançamento da Xiaomi já trago aqui em exclusividade para você, como você pode configurar e deixar ele ainda melhor. Sem enrolação, vamos para o vídeo. E antes de começar aqui já te mostrar os truques e as dicas, venho te lembrar que tem links na descrição para você poder comprar em fornecedores confiáveis o Redmi 10C. Comprando através desses links, você ainda ajuda o canal a trazer novos conteúdos, mas eu não quero ficar falando muito não. Vamos realmente, na prática, saber como é que funciona o celular. A primeira funcionalidade que eu quero aqui te mostrar é a possibilidade que você tem de retirar ou colocar os botões para executar um comando aqui dentro do seu Redmi 10C. Para isso, você vem aqui dentro de configurações e procura por essa opção aqui. A tela inicial aqui dentro tem essa opção navegação do sistema e temos duas possibilidades, a de botões ou a de gestos. Quando eu clicar aqui na opção de gestos, ele irá perguntar se eu quero aprender como utilizar. Eu vou colocar que não, que eu vou te mostrar agora aqui na prática como é que essa funcionalidade irá funcionar. Na de botões, nós temos aqui embaixo o botão de voltar, que seria esse primeiro aqui. O do meio é para ir para a área de home, a parte inicial. E temos também aqui o terceiro, que o terceiro, ele mostra todos os aplicativos que estão abertos em segundo plano. Já aqui no formato de gestos, isso será um pouco diferente. Para eu, por exemplo, voltar para a home, eu vou deslizar de baixo para cima, bem aqui na parte inferior, de baixo para cima rapidinho. Olha só, volto para a home. Se eu agora fizer da parte de baixo para cima, segurando um pouquinho, ele abre todos os aplicativos que estão em segundo plano. E para eu voltar, eu consigo da direita para a esquerda fazer para voltar, da esquerda para a direita fazer para voltar também. Agora eu quero mostrar para você como você faz aqui no Redmi 10C para ajudar a não ficar, talvez, forçando muito a sua vista, que é deixando o modo escuro ativado aqui dentro. Para isso, você vem em configurações e procura pela opção de tela. Aqui na tela, você vai perceber que eu estou no modo claro do momento ativado. Vou agora clicar aqui no modo escuro e agora tudo ficou escuro, com exceção das letras. E com isso, você vai conseguir não forçar tanto a sua vista quando estiver com a tela do seu celular próximo aos seus olhos. Eu vou aqui agora colocar novamente o modo claro para facilitar a visualização aqui no aparelho, mas eu gosto de utilizar no meu dia a dia mesmo o modo escuro. Agora eu quero mostrar para você como você consegue ativar a impressão digital que temos aqui presente no Redmi 10C, que ela fica na parte traseira do aparelho, nessa partezinha bem aqui, esse circularzinho aqui. Para você conseguir fazer isso, você vem aqui em configurações e procura por essa opção senhas e segurança. Aqui dentro, temos a opção desbloqueio por impressão digital. Vou aqui colocar a senha que eu já tinha ativado e agora eu posso colocar o meu dedo que eu quero escolher. Eu vou utilizar o dedo indicador e colocar nessa partezinha circular onde irá fazer o reconhecimento da minha impressão digital. Vou colocar, eu tenho que tirar e colocar, tirar e colocar, para assim ele ir preenchendo esta partezinha que ele está trazendo para mim, falando, olha, eu já consegui entender um pouco do seu dedo, já consegui entender um pouquinho mais. Aí ele vai dizer, olha, já foi adicionado o seu dedo, está tudo certinho, posso até colocar um nome aqui, como por exemplo, dedo indicador ou um outro dedo, como você preferir o nome de uma pessoa, caso outra pessoa também vai ter a impressão digital do seu celular e vou vir concluído. Você pode, além disso ainda, adicionar mais outra impressão. Tem a possibilidade de até três impressões digitais. Você pode utilizar o mesmo dedo para facilitar, sim, o reconhecimento ou utilizar algum outro. Vamos ver se deu certo. Vou bloquear aqui, vou colocar o meu dedo indicador aqui atrás e olha só, desbloqueou. Vou agora mostrar para você novamente, eu não estou apertando em outra área, vou colocar o dedo aqui e olha só, ele desbloqueou novamente. Bem legal, é uma possibilidade que vale a pena você ter ativado aí no seu aparelho. Agora uma outra coisa que eu quero te mostrar é como você consegue mudar, talvez quando você foi de uma página para outra, a transição aqui presente. Deixa eu mostrar para você na prática. Você vê alguma área que está vazia na tela inicial, segura por um pouquinho, vai aparecer essas opções para você. Você clica aqui em configurações, que é esse íconezinho bem aqui, e vem nessa opção efeitos de transição. Ele tem quatro possibilidades. Quando eu clico em qualquer uma delas, ele já mostra para mim como é que vai ficar depois que eu concluir. Eu vou deixar essa circular bem diferente do que estava sendo utilizado normalmente para você ver a diferença que aconteceu. Vou voltar aqui, vou vir e voltar novamente. E olha só, agora a transição mudou totalmente. Agora eu mudo de uma página para outra. E olha só como os aplicativos vão aparecer na tela no momento em que eu for deslizar o dedo para uma página para outra. Algo bem legal que você também pode fazer aí no seu aparelho. Olha, mas tem uma coisa que eu preciso aqui te falar e eu tenho certeza que o seu celular vai ficar melhor depois que você se inscrever no canal e deixar o sininho de notificação ativado. Assim você não perde nenhum conteúdo novo que eu trago aqui. A parte 2, a parte 3, dicas e funções e muitos outros celulares e outros produtos eletrônicos. Então vai, se inscreve no canal e vamos seguir aqui para você aprender mais coisas. Agora eu quero mostrar para você uma outra funcionalidade muito boa para ajudar a não ficar forçando muito a sua vista. Você vai vir em configurações e vem em tela. Aqui dentro de tela tem essa opção aqui, modo de leitura. Essa opção é muito boa porque aqui na tela do seu celular, seja o Redmi 10C ou qualquer outro, tem muita luz azul aqui presente. Então quando eu ativo essa funcionalidade, eu vou ajudar a não ficar tão forte essa luz azul nos meus olhos e eu posso fazer o ajuste. Você consegue perceber que agora a tela ficou um pouco mais amarelada. Se não está dando para você perceber, eu vou te mostrar agora a diferença. Eu vou colocar aqui no máximo e olha só como ficou mais amarelada. Vou desativar, ativar novamente. Então ela está um pouco mais amarelada. Com isso vai ajudar você a não ficar forçando tanto a sua vista e você pode ajustar ali a quantidade do nível necessário desse modo de leitura para você. Eu vou deixar desativado no momento só para continuar aqui mostrando as funcionalidades para você. Agora eu quero te mostrar algo que se você teve já um celular de algum concorrente, vai estar mais acostumado do que acontece aqui com o Redmi 10C ou outros celulares da Xiaomi, né? Que você fica tendo todos os aplicativos aparecendo aqui na tela inicial. Você tem a possibilidade de utilizar um menu bem parecido com os outros tipos de celulares, das concorrentes. Para isso você vem aqui em configurações e procura pela opção de tela inicial. Aqui dentro de tela inicial tem novamente essa nomenclatura de tela inicial. Quando você clicar aqui ele vai dar essas duas opções para você. A primeira é o modo clássico, que é o que estamos utilizando agora, e tem essa outra com gaveta de apps. Agora que eu ativei ela, olha só a diferença. Além de eu ter a possibilidade de ver todos os aplicativos aqui na parte da tela inicial apareceu aqui para mim esse simbolozinho de cima. Quando eu rolar nele para cima, eu tenho aqui todos os aplicativos aparecendo na parte de gavetas de apps, que é o formato que é chamado aqui dentro do Redmi 10C. E olha só que legal, consigo ver como vejo nos celulares das concorrentes, né? E além disso, eu tenho a possibilidade também de fazer alguns tipos de modificações, como por exemplo, o plano de fundo. Aumentar, por exemplo, a transparência, modificar a cor, perceba que agora está ficando uma cor mais verdeada, posso deixar escuro, deixar claro, ou modo automático, que é o que eu estou utilizando agora. Então é uma funcionalidade legal para você aí aprender. Agora eu quero mostrar para você como eu ativo, como eu utilizo todas as câmeras que temos presente no Redmi 10C. E para você fazer isso, você vem aqui no aplicativo de câmera. Aqui dentro da câmera, você vai ter várias funcionalidades. A primeira é o modo foto, o modo normal de foto. Temos aqui o modo retrato e aqui no mais outras funcionalidades também. Eu quero mostrar aqui o modo retrato para você. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, esta plantinha aqui e vou tirar uma foto aqui dela. Olha só, deixa eu focar aqui nela aqui e tirar uma foto. Tirei a foto, olha só a foto aqui junto comigo. Você consegue perceber que está com bastante foco, nitidez aqui na minha mão, na parte que temos aqui a planta, só que você percebe que o fundo, embora você consiga enxergar, ele não está tão nítido. E é isso que esse modo retrato ele faz. Ele deixa focado um objeto ou uma pessoa e o fundo da área vai ficar desfocado. Aqui no mais, eu tenho também a possibilidade do 50 MP. Quando eu ativo essa função, que acabou de falar aqui, que o formato Ultra HD está ativado, significa que consigo tirar foto no formato de 50 MP, que é a informação que temos aqui no Redmi 10C, que é a câmera com o maior MP presente. Então, quando está com ela ativado, embora eu fique um pouco mais limitado em algumas situações, mas eu consigo ainda assim dar um zoom aqui e posso tirar a foto em 50 MP. Só que, se estiver no formato de foto normal, ele não tira em 50 MP, tá bem? Então, tenha essa informação aí. Outra coisa que você também consegue fazer, aqui nos três pontinhos na parte superior, é colocar as linhas de grade, que no meu já está ativada, para quem tem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais avançado em foto, sabe que essa funcionalidade ajuda a tirar uma foto legal. Temos aqui também a opção de vídeo, que aqui quando eu clico nos três pontinhos, ele mostra para mim a resolução de vídeo, seja em Full HD ou em HD, que eu posso ativar para gravar um momento a 30 FPS. Aqui tem um formato Pro também, que não vale aqui no vídeo falar, porque é realmente um conhecimento mais avançado de câmera. Agora eu quero mostrar para você uma coisa bem interessante que muita gente acha que o volume, ele é só apertando aqui na parte de cima, na parte de baixo do botão de aumentar e diminuir o volume. E temos aqui também outras coisas aparecendo, só que não é só isso que temos aqui de opções de volume. Temos mais coisas que eu quero agora mostrar aqui para você dentro de configurações, que você consegue, por exemplo, aqui em sons e vibração, modificar um volume de determinada funcionalidade. Por exemplo, mídia, que viria a ser notificações, música, essa primeira aqui. O toque do aparelho, essa segunda. O terceiro é o volume, o nível de volume do alarme. Então eu consigo fazer esse tipo de modificação, além de trocar também aqui em toque qual música vai tocar quando realmente você receber aí alguma ligação em algumas outras funcionalidades que você pode depois dar uma olhada e testar aí no seu Redmi 10C. Agora eu quero mostrar para você também uma coisa que muita gente se tiver algum outro aparelho tenha percebido diferente talvez no seu Redmi 10C que é o seguinte, quando eu rolo aqui para baixo para ver a notificação você percebe que tem um formato diferente, né? Olha só, eu vou mostrar como é que normalmente você tem esse formato de notificações aparecendo em muitos aparelhos presentes no mercado. Então aqui dentro de configurações eu vou procurar aqui por notificações e centro de controle. Temos muitas funcionalidades aqui presentes não irei apresentar todas nesse vídeo, né? Porque esse vídeo vai ter a parte 2 vai ter a parte 3 e eu quero me focar aqui no estilo do centro de controle. Quando eu clico aqui eu tenho duas versões a versão nova que essa nova versão já vai vir de fábrica no seu aparelho e temos a versão antiga. A versão antiga é que você está mais acostumado se tiver um aparelho de muito tempo atrás que é a seguinte quando eu rolo aqui para baixo aparece para mim as funcionalidades do celular e aqui embaixo viria as notificações. Só que na nova versão é diferente, né? É uma nova versão. Aqui ele dá até uma noção para mim do como seria a utilização dela mas eu vou te mostrar aqui na prática. Aqui na parte esquerda quando eu rolo para baixo aparece para mim as notificações. Já na parte direita ele aparece para mim as funcionalidades ou seja temos agora uma separação de área diferente do formato antigo onde tudo iria aparecer de uma forma só. E aí você agora consegue fazer a modificação para saber de qual dos dois mais te agrada. Uma outra coisa legal também que eu quero te mostrar é como você consegue aqui por exemplo você está vendo o formato de bateria aqui ó tem a bateria e tem um percentual aqui aparecendo dentro dela. Eu tenho três possibilidades de fazer diferente esse formato de bateria aparecer para mim e eu quero mostrar para você como é que você faz no seu aparelho. Para isso você vem aqui novamente em configurações e dentro de tela você procura por essa opção aqui ó centro de controle e barra de status. Quando eu clico nela tem essa opção indicador de bateria e olha só eu tenho três possibilidades. A primeira seria aparecer o ícone de bateria a quantidade dele aparecendo aqui né e o percentual ao lado eu acabei de colocar assim ficaria. Se eu coloco a segunda que é a qual eu estou utilizando fica o ícone e o percentual dentro ou então apenas o ícone sem aparecer o percentual. Claro que aí você escolhe aquela que mais te agrada e assim você utiliza melhor o seu Redmi 10C. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você a conseguir utilizar melhor o seu Redmi 10C e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço fique com Deus tchau tchau.